Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e estou aqui só para fazer um update para falar como foi a minha terceira semana no desafio vegano. Bom, na verdade, estou até com vergonha, porque não é muito complicado. Eu já era vegetariana há muito tempo, então minha dieta, na verdade, não se modificou tanto. E minha dieta é muito simples, apesar de eu estar colocando muitas receitas e dicas lá na minha página no Facebook, minha dieta é bem simples. Então eu como bastante frutas, eu como muita verdura, meu almoço e meu jantar são muito simples, arroz, feijão, salada, legumes, cogumelos, quinoa, castanhas. E essa semana não foi diferente, foi bem no estilo que eu já fazia nada antes, com a diferença de que antes eu estava comendo ovo quase todos os dias, agora não tem mais ovo, então estou caprichando mais nos cogumelos, caprichando mais na quinoa. À noite eu tenho tomado bastante sopa e eu tenho colocado quinoa ou amaranto nas sopas. Nos finais de semana eu tenho saído mais, então tenho comido mais sanduíche, mas tenho encontrado opções veganas também. E nessa semana toda eu só furei um dia que eu cheguei em casa, eu estava com muita vontade de comer doce e não tinha nada aqui em casa, então eu peguei um queijo Minas e coloquei geleia em cima e foi o furo da semana. E me diga aí, como tem sido para você? Você está seguindo também? Você está fazendo? E você tem furado ou não? Como é que você tem feito nesses dias? Porque realmente a gente tem que estar preparado para não furar nenhum dia. Então eu costumo ter castanhas, costumo ter frutas por perto, eu tenho comido bem mais banana, porque eu gosto de doce, eu gosto de coisas doces. E eu sei, existem muitas receitas na internet, receitas veganas, inclusive eu fiz um cookie muito bom essa semana de banana amassada com aveia e coloquei pasta de amendoim, misturei tudo e coloquei no forno rapidinho. Não leva leite, não leva nenhum produto de origem animal, não leva ovo e fica uma delícia. No lugar da pasta de amendoim também daria para colocar outras coisas. Então tem gente que faz a banana amassada com aveia e em vez da pasta de amendoim, coloca geleia ou ao invés da pasta de amendoim, coloca pedacinhos de chocolate, nibs de cacau. Tem pessoas que misturam um pouquinho de proteína vegana nessa massa e colocam para assar, também vai virar um cookie. Enfim, dá para fazer de muitas formas, dá para triturar castanha também, colocar nessa mesma massa e fazer o cookie. Então isso eu fiz essa semana. O que mais que eu fiz? Eu fiz bastante abobrinha recheada, berinjela recheada, que é fácil e é super gostoso, tomate recheado, pimentão recheado, isso eu gosto bastante. E na semana passada eu falei que eu comecei a usar um suplemento de B12 e aí me enviaram uma mensagem, ah você podia falar dos tipos de suplementos, como que a gente usa, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Então isso vai ficar para o próximo vídeo, até porque no meu vídeo anterior, na verdade eu gravei um vídeo sobre o envelhecimento e falei das teorias do envelhecimento e uma das teorias é o baixo consumo ou a dificuldade de absorção ou a dificuldade de utilização de algum nutriente. E realmente quando estamos carentes de B12, nossos processos de metilação, de proteção do DNA ficam prejudicados e com isso o envelhecimento pode se acelerar. Então isso vai ficar para o próximo vídeo, já está prometido. Aguarde, se você não assina, clique nesse sininho para receber as notificações, assim que quando esse vídeo estiver disponível, você recebe também, tá bom? E deixe seus comentários, comentários, vou adorar te responder. Um grande abraço e até o próximo episódio.